Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Galerinha, a gente pegou toda aquela estrada ontem Deu 428 quilômetros 458 458 quilômetros E nós dormimos aqui em Icapuí E vamos passar o dia hoje aqui também em Icapuí Porque a gente tá bem cansado Porque deu 7 horas de viagem Total O total por causa que a gente andou em estrada de terra, né? Então deu 7 horas e pouquinho de viagem Então a gente tá pensando em passar uns 2 dias aqui Pra gente poder descansar E depois continuar seguindo o Ceará Mas nós estamos já em Icapuí E, inclusive, a praia aqui parece também que é muito bonita Nós vamos lá agora tomar um banhozinho de praia E também mostrar pra vocês, fechou? Bora! Essa é a praia de Icapuí 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 Desça em uma água boa essa água da Praia de Icapuí, olha, limpinha. Aqui chama-se Praia de Barreiras. Que praia! Nossa, e é transparente aqui. Olha, olha, olha. Vou ter que segurar aqui, olha. Tá bem prático. Muito bom, muito bom. Muito, muito gostoso. E a água tá mordinha, né? Mesmo que tá esse período de chuva, a água aqui ainda tá muito mordinha. Bem gostosa. Pro lado de lá, olha, já fica sentindo canoa quebrada. Deve estar uns 55 quilômetros de canoa quebrada. Então, estamos bem pertinho de canoa quebrada. E aqui muito gostoso. Muito bom. Muito bom mesmo. A gente tá indo agora ver as falésias. Parece que tem umas falésias aqui, né Tati? Pegar um pouquinho do poço. É, só que não podemos demorar porque senão não dá pra passar. Eita! Vamos correndo lá porque senão a gente fica guilhado aqui de novo. Nós chegamos aqui agora nas falésias, né Tati? É muito grande. Inclusive dá até medo, né? De ficar debaixo dela. Tem que esmoronar. Tem que esmoronar. Muito grande, olha. E olha a cor da pedra, olha. Não tem filtro. Não tem filtro, não tem nada, olha. É assim mesmo, olha. Muito bonito aqui. Muito bonito mesmo. Bem legal aqui. Gostei. Gostei dessa praia. Vou sair daqui que... Ixi, vai até perder de vista, olha. Engraçado que ela não no mar também, olha. Também tem. Galerinha, eu vi uma escadinha subindo pra parte da cima das dunas. A Tati não vê que ela ficou com medo. Mas olha a vista daqui de cima. Muito, muito bonito. Vamos lá. Aí a Tati ficou lá embaixo. Realmente dá até medo mesmo, olha. Esse paredão cair na gente Tá doido Dá tchau aí Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Pessoal, nós estamos saindo agora de Capuí E estamos subindo o litoral, né? Capuí é muito tranquilo O problema é que assim, olha A gente não tinha pontos de água Pra gente pegar A água que tinha era só do restaurante E toda hora que fosse precisar A gente estava pedindo o pessoal do restaurante E não tinha sinal de internet Na mão sem área Então a gente estava usando a internet do restaurante Mas a internet do restaurante também não funcionava Não estava legal O sinal também estava Era muito bom pra passar quase mais de uma semana Mas Infelizmente A água não é forte Não dá muito sinal Nem pra família A gente estava com quem manda a mensagem dele Mas enfim Vamos continuar subindo Pro Nordeste Para lá pra trás Pessoal, nós chegamos aqui agora em Majorlândia A cidade é bem arrumadinha Nossa, gostei mesmo Toda calçadinha Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco E nós estamos indo lá agora na praia Pra ver se a praia também é bonita É bonita Vamos lá dar uma conferida Música 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 Aqui em Majorlândia Tem... Como é que se chama isso? Não é falésis, né? Porque as falésis tem que ser Acho que própria da praia Não sei como se considera Não sei, vamos pesquisar Mas olha São tipo rochas Bem avermelhadas Algumas tem a tonalidade bem branquinha Mas muito, muito, muito bonito mesmo, né? Vamos lá dentro delas pra ver? Partiu então Aí tá vendo pessoal A formação rochosa, olha Bem, bem bonita mesmo Olha como é que é Vermelha, vermelha, vermelha Bem forte mesmo Vermelha não, né? Isso é quase um laranjado, né? Posso assim dizer É Olha Olha Essa é uma lagoa aqui no fundo, hein? Que ia ficar mais bonito ainda Olha São várias dunas, né? São várias dunas, né? Olha São várias dunas, né? E não tem como vir numa praia dessa e não entrar na água, né? E também mineiro também não recusa a entrar na água, não Eu acho que das praias que a gente passou umas 4 ou 5 só que eu também não tomei banho A Tati é mais gato escaldado Mas eu misericórdia, qualquer praia que eu chego eu entro na água Só não pode ter esgoto, né? Se tiver esgoto aí eu já fiquei receoso Mas eu acho que todas que a gente passou umas 4 ou 5 só que eu pulei Só porque tava chovendo também Ou porque não tinha sol É Nem todas a gente grava Mas quase todas eu entro Quase todas, né? Mineiro não recusa a praia Não Tá quentinha, quentinha, quentinha Galerinha, nós voltamos lá da praia agora E aí a gente fez uma comida Mas a gente não tá dando pra gravar Mas a gente fazendo almoço Olha o que você vê Tá suando Tô molhado, molhado O primatizador tá no talo Mas mesmo assim não dá conta de refrigerar A porta tava aberta Fechamos agora só pra gravar o vídeo Mas, ó Olha aí O calor tá demais aqui no Ceará Cruz credo Saiu só um macarrão Só um macarrão Porque era mais rápido pra fazer Porque tá bom Pessoal, nós almoçamos aqui agora, né, Nádia? E o nosso segundo GPS, Igor Achou uma lagoa do Josueque Josueque É, lagoa do Josueque chama E a gente vai tentar chegar até lá Vamos ver Se não, também a gente já tá recompensado com um marzão lindo desses É muito bonito, muito bonito Né, Nádia? Eu vim na frente pra achar o lugar E parece que é aqui, ó Vamos ver É uma caminhadinha boa, né? Deu? Deu dois quilômetros, mas Estrada de areia Areia fofa, linda É Vamos ver, parece que é aqui Tá brotando água, né? Bem provável Olha a vista lá atrás, olha Linda Já dá de fundo pra praia Já dá de fundo pra praia Eu acho que é aqui Vamos ver, vamos ver Vamos ver É aqui mesmo, Tatiana É É Ai, a lagoa pessoal Olha Muito bonito Parece um oásis, olha No meio do nada Nossa Isso é uma lagoa Bonito, né? Que lindo E a água é um branco leitoso, olha Lá onde bate o sol, olha Tá, tá clarinho lá Muito bonito E a água é um branco leitoso, olha Se tiver curiosidade, pessoal Aqui fica em Marjolândia Marjolândia Tá falando que vocês me cabem Se não, tá funcionando bem Fiquei em Marjolândia Essa aqui é a lagoa do Josué Não tem guarita Não nos cobraram nada pra entrar E o legal é vir com a lagoa vazia, né? Sem muita gente Sem muita gente aqui Pra poder fazer um asfalto E aproveitar também Porque é a lagoa pequenininha, né? Então se você vier E tiver socado de turista aqui Às vezes não vai ficar um cenário Tão bonito assim E... E fica do ladinho da praia É, coisa de o quê? 30 metros? 30 metros tá o mar Bem legal aqui Bem gostosinho Pra passar o dia Aí você pode ir lá na praia Tomar um banho de água salgada E voltar aqui Tomar um banho de água doce Bem legal A lagoa, pessoal Água quentinha Tá morninha Morninha Provavelmente que é por causa que o sol bate aqui durante o dia todo É porque também não tem entrada e saída de água, né? Então a lagoa vai ficar... Essa lagoa aqui O sol batendo Sempre quentinha Nossa, muito gostoso E a água, olha É um azul meio leitoso, olha Ou verde É, sei lá Bem bonito Verde plada, não sei Muito bonito Muito gostoso E olha Não tem ninguém agora É, temos a lagoa toda só pra nós Buraco azul Buraco azul Iremos, se Deus quiser, né? Iremos no buraco azul também O que a gente falou, né? A paraia lá É do ladinho Do ladinho Nossa, é muito perto Muito bonito aqui Você já pode sair de lá E já vem tomar um banho na água do doce Nossa, são dois paraíso É Carinha, nós voltamos lá daquele oásis Muito, 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 muito bonito Lá a lagoa Bem gostosa mesmo A praia também, também, muito bonita É... Mas agora a gente vai deitar e vai dormir Nós queríamos agradecer a cada um de vocês Chegou até aqui o final do vídeo E se vocês não estão... Não estão inscritos aqui no nosso canal No nosso canal Se inscreva Se inscreva também no nosso Instagram E no nosso Facebook Muito obrigado por ter assistido Tchau, Aitati Tchau Ela tá mexendo ali na frente Mas, muito obrigado Valeu e fui!